Quer saber o que os astros revelam para você no dia de hoje? Fique de olho, pois você vai assistir as previsões astrais. Signo de Áries Trabalhar em equipe e poder contar com o apoio dos colegas fará você se sentir mais segura no emprego hoje, principalmente se estiver junto de pessoas mais experientes e responsáveis. O urano de volta ao movimento normal pode trazer algum alívio para suas preocupações com as finanças. Signo de Touro O astro estimula suas amizades e sua vida social. Aceite convites para sair e use seu charme para atrair novas paqueras. Há chances também de se envolver com alguém influente. Na vida 2, bom dia para fazer planos com seu amor. Signo de Gêmeos Os astros despertam em você uma vontade enorme de progredir, de buscar novos horizontes para sua vida e crescer na profissão. Um bom caminho para isso é investir nos estudos. Então procure cursos, palestras, livros com quais possa aprender e se aperfeiçoar. Signo de Câncer Você vai se interessar por tudo que possa contribuir para melhorar seu currículo. Se depender do seu charme e sensualidade, seu sucesso está garantido na conquista e no romance. Quem vive uma relação tensa pode querer terminar e se libertar. Signo de Leão Podem ocorrer algumas surpresas ou mudanças. Mostre que sabe adaptar-se. Vários astros estimulam o romance e aumentam o seu desejo de assumir um compromisso. A lua também realça sua sensualidade e deixa seus desejos apurados. Signo de Virgem A lua indica que você poderá fazer parcerias e acordos bem positivos à tarde. Na paquera você vai buscar afinidades e talvez prefira se envolver com alguém que já conheça. Signo de Libra A lua incentiva você a cuidar melhor da sua saúde, a agendar consultas e exames preventivos. Use e abuse do seu charme e simpatia para se dar bem nas paqueras ou para deixar o romance ainda mais gostoso e apimentado. Signo de Escorpião Quem trabalha em família pode contar com um dia bastante produtivo. Cuidado para não ser exigente demais ou autoritário. Vai conseguir tudo com mais facilidade se for gentil. Signo de Sagitário Fase positiva para quem procura emprego. Vai arrasar nas entrevistas. Papos descontraídos serão seu trunfo para se aproximar de alguém na conquista. Antes de investir numa reconciliação, avalie mesmo se vale a pena. Signo de Capricórnio Fique ligado nas oportunidades, mas pesquise também algumas coisas lucrativas que você pode fazer. Use sua criatividade, troque ideias, busque bons conselhos. Na área afetiva, Urano vai renovar seu entusiasmo. Signo de Aquário Urano volta ao movimento normal e alivia algumas tensões em família. Também alivia algumas emoções que você guarda só para si. À tarde, o céu traz novos estímulos para suas finanças. Signo de Peixes A lua em Peixes renova sua energia, disposição e autoconfiança. Diga o que pensa, mas com jeitinho para não se envolver em conflitos. Quem está livre pode se envolver com uma pessoa que já é comprometida. A CID certificateCause A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém.